Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal No tema das mães de hoje é um tema muito bom Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar não só no seu coração Mas no coração de todo mundo que vai estar vendo essa dinâmica É assim, o tema é Tenha paciência na aprovação Calma Tenha paciência Não se desespere Tenha calma Paciência Calhe, calhe O que você vai precisar pra essa dinâmica simplesmente é isso daqui O que é isso, Fernanda? Isso aqui é lápis Lápis de cor Caneta de filtro Canetinha Gente, você vai precisar somente disso daqui Você vai entender como que você vai usar Como que essa dinâmica vai funcionar Lembrando que essa dinâmica é pra ser feita presencial Online não vai dar muito certo É melhor presencial, gente Então faz presencial porque online não vai rolar Não vai dar certo E é isso Eu fiz a minha dinâmica Vou mostrar aqui pra vocês um trechinho Da dinâmica que eu fiz Eu fiz a dinâmica lá na célula da minha igreja Na célula dos jovens Vou deixar aqui Vou deixar aqui na tela Um Instagram Pra você poder ir e seguir a igreja Na qual eu tô frequentando A célula Eu tenho certeza que você vai gostar muito É a Igreja Metadista Livre Aqui em Portugal Segue lá eles Que tem muita coisa maravilhosa Pra você poder ver E ser difícil Então agora chega de papo E vamos ver como que ficou Essa dinâmica Eu preciso de três voluntários Então pergunta Levanta que ponto Você sente, gente Não, então eu vou escolher o terceiro Vai ter essa moeda Tá vendo? Olha os postos de hoje Não, eu fiz só aqui A gente chegou na hora de descanso Então, bom Olha, é assim Você não tem um desafio Vocês vão ter que ir pro chão Então Você vai ter que escrever a palavra limão Só com os três lados Samuel, eu também Vai parecer calcular o chão Não, não Não é porque o chão É com os três E o risco de mão É com os três Escrever a palavra limão Sim, com os três lados Gente, escreve a palavra limão Sei lá Onde tem criatividade Onde tem criatividade Mas não é Não escreve a palavra limão Ligar para a comunidade Não faz nenhum Vitaú, é o irmão Samuel, são todos os dois Todo mundo tem Não, não faz nenhum Vai, Tietchan Não, não faz nenhum Não, não faz nenhum Tá, a pessoa vem Você está experimentando Já Não Não Não, não é porque Não pode usar o chão Não pode dar o chão Tem que usar o chão É com a pessoa bem É isso, né A palavra limão com rápido Oxi... Com 13... Não, não, é mais. Não dá pra comer, pessoal. Não sei flueira, não é? Ahn? Saco mesmo! Não! Não, não, ele dá para o patroa! Você pode domar! É igual! Ai, gente! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Juro que eu gostaria disso, vocês! Não, ele falou comigo. Ele falou comigo. Gente, olhei! Eu juro que eu achei que eles iam ter que juntar o lápis pra escrever o trejo. Ah, não! Acabou com o meu trejo. Vamos lá! Olhei! Agora, o senhor! Não! Mas pra Luga não é fácil! Não! Vai pra Luga! Vai pra Luga! Nossa, meu Deus! É isso! É isso mesmo que vocês viram! Não era pro menino acertar! Tanto que eu sabia que ninguém ia acertar! Mas chegou lá, o menino foi lá e acertou porque tipo, ai, estragou a minha dinâmica! Mas pronto, gente! Olha, tenho certeza que na sua cela não devem acertar não, porque é muito difícil! O menino mesmo pensou muito, muito, muito conseguiu porque pensou! Ou então porque já viu a dinâmica em outro lugar! Olha, eu não sei! É aquilo que tem escrito em Jó 4, versículo 5, que diz o seguinte... Mas agora, quando vem a aflição, você desanima! Quando é atingido por ela, entra em pânico! Às vezes a gente... Às vezes a gente depara com uma situação e que a gente olha pra aquela situação e fica tipo... Meu Deus! Que que é isso? Como que isso vai ser resolvido, pai? Não tem condição! Como que isso vai pra frente? Como que isso vai pra frente e não tem condição? E às vezes a gente começa a perder a paciência, a gente começa a ficar assim, estressado, a ficar tipo, ai, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais! Com vontade de jogar tudo fora e... Parece que a solução não vem! Parece que a solução não vem! Muitas vezes a gente é assim na nossa aprovação! Eu sei que você já passou por isso! Todo mundo já passou por isso! De chegar em uma fase e não saber como que fazer, começar a perder a paciência! Eu tenho certeza que teve gente ali que começou a perder a paciência! Tenho certeza disso! Mas não quis mostrar! Mas olha, muitas vezes a gente passa por isso! E... Essa dinâmica vem pra poder nos mostrar isso! Com calma, com paciência, com a mansidão! Olha, o fruto do Espírito Santo também você pode falar sobre isso, essa dinâmica! Com calma, com paciência, com a mansidão! A gente vai conseguir! Nós vamos ir além! Aquele menino só conseguiu porque ele teve calma, teve paciência, teve a mansidão e conseguiu! Porque senão eu tenho certeza que não teria acontecido! Não teria com... Conseguido! É isso! Gente, essa é a dinâmica! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe o seu like e se inscreve no canal! Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo! E olha, deixa aqui nos comentários se você fez isso também! na sua célula que eu quero saber! E me fala se alguém também foi tão inteligente como o menino lá da minha célula que conseguiu resolver aquele sistema todo! Que eu vou te falar! Eu não ia conseguir resolver aquele sistema todo não! Ia perder a paciência! Mas pronto! É isso mesmo que essa dinâmica serve! Pra poder fazer com a gente... Pra gente resolver as coisas com calma! E é isso! Deus abençoe vocês e... Vai ler a Bíblia, crente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!